Ah, boa hora! E se... E se? E se? Eu pudesse dar nome para as coisas Inventar palavras novas E agora? Deixa comigo É porque deu? XEMBRA! Cinco! Calculo! Quatro! Pode conhecer qualquer coisa Menos essa casa aqui Bora entrar Um polvo. Deixa comigo. For mil marmelos. Mais uma máquina. Agora a nossa função vai ser defender essa casa. Ninguém vende o nosso QG. Criança. Sim! Eu sou a Teresinha. E eu sou o Catapimba. Eu sou a Gabriela. Qual que é o seu nome? Martelo. Marcelo. Marmelo. Martelo. Martelo!